Saudações a todos, eu estou aqui usando esse vídeo apenas para dar um recado bem rápido, é porque eu não tenho outro instrumento no canal para publicar mensagem e recado e não queria colocar isso nos vídeos. Então, algumas coisinhas bem rápidas para quem assiste e quer conhecer o canal. A primeira, não deixe de ir na Amazon, eu estou deixando a imagem dos livros, existem três livros que eu publiquei, de valores muito pequenos, o objetivo basicamente é informar as pessoas, o mais antigo sobre o uso de OBI, de oráculo de OBI, vale a pena, certamente esse é o melhor livro no mundo sobre o oráculo de OBI, acreditem, eu conheço todos os outros, tem o livro sobre a sociedade de Bíblia no MQ, é o melhor que eu já vi com esse assunto e tem o livro sobre o poder feminino em Fá. Vou lançar outro, tenho outros livros já prontos, que já estavam prontos, fechando só um pedacinho para concluir, eu estou dando esse trabalho de conclusão, de verificação, porque depois que você escreve, você tem que fazer 50 mil verificações, é isso que dá muito trabalho para terminar, para ver se você está com o trabalho pronto e você está sem saco de fazer aquelas dezenas de verificações. Então, tem um livro mais sobre a teologia, de forma organizada, estruturada, que talvez vai ter muita utilidade. Então, não deixe de ver esse material. A segunda coisa é que eu estou mantendo as duas publicações de temas principais por semana, tem geralmente quarta e domingo, vou manter esse tema e eventualmente, pode ser que no meio desse período, eu faça um vídeo rápido sobre o assunto mais leve. Um dos próximos vídeos que estão vindo aí, que já estão prontos, já estão programados para ser, é o sobre o IFá da saúde, em que eu vou passar a parte filosófica, a parte de informação de IFá sobre o assunto saúde. Existem outros assuntos que eu gostaria de abordar dessa maneira, IFá da prosperidade, IFá do trabalho. Eu queria juntar as informações de IFá sobre isso, mas vai depender da forma como as pessoas recebem, se tiver interesse. Porque os temas aqui eu vario um pouco, mas ainda não consegui entender o que as pessoas gostam de ouvir. Até não quero ficar aqui só falando coisas que eu gostaria de falar e as pessoas não querem ouvir, porque aí também não tem sentido. As coisas que eu sei, eu já sei, não preciso ficar falando para eu mesmo. E além disso, não tem alguns outros vídeos mais curtos, sempre naquela vontade, em que eu vou estar fazendo algumas respostas teológicas sobre católicos, eu vou pegar alguns assuntos que as pessoas falam sobre religião e no final das contas os católicos nos agridem, agridem as religiões gerais. Eu vou estar trazendo alguns temas teológicos de comparação, tipo aquilo que eu fiz de comparação. Muita gente não gostou, mas eu vou fazer, vai ser no meio desses intervalos, aí assiste. Quem quer, são assuntos que eu gosto, eu vou estar respondendo. Então só para isso, e encerrar, eu gostaria de pedir a todos, quem puder, por favor, se inscreva no canal, quem já se inscreveu, porque como eu disse, infelizmente, o YouTube ele só libera alguns recursos interessantes, como você fazer aqueles quiz de pesquisa, de perguntas, você botar publicações de fotos com informações, que não sejam vídeos, para botar recado, só quando você atinge, sei lá, um número mínimo de pessoas. Então tem que ter esse número para poder conseguir ter acesso a recursos. O objetivo aqui, como eu lembro, faz canal, não tem jabá, não tem número de WhatsApp para você marcar consulta, não tem e-mail, não tem nada disso, não tem jabá aqui. O objetivo não é nenhuma questão de ads, de propaganda, basicamente é só que esses recursos ficam bloqueados, você tem pouca gente, então se a gente conseguir chegar no número mínimo de mil pessoas, o que é demais, aí eu vou ter mais alguns recursos para poder publicar as informações. Só isso, tá bom? Quem puder ajudar, se inscreva, divulgue o canal para as pessoas que quiserem ter acesso. Ok, tchau a todos.